O Sadal manda pra ela, fluxada, o Sadal manda pra ela, ó, ó As meninas aqui de São Paulo gostam de fuder pelada, gostam de sentar, gostam de sentar pelada Então mulher, quica na vara, ó, senta na vara, vai Quica na vara, ó, quica na vara, senta na vara, quica na vara, senta na vara, quica na vara, aí Pega a visão do magrinho, se liga no palco, o Sadal tá dizendo Passa a mão na xereca da amiga e vai, e vai Vai aquecendo, vem aquecendo, ó Vai aquecendo O ritmo agora é esse, dentro das comunidades, o Sadal fala pra ela, porra, ó Vai aquecendo Vai aquecendo, porra, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo, pra mulher que gosta, pra mulher que tá querendo É paulha foda, é paulha foda, é paulha dento, é paulha foda, é paulha dento, caralho Já que tu gosta de apanhar, sardal te pega no escuro Pede que eu te dou, coça de pau duro Pede que eu te dou, coça de pau duro Pede que eu te dou, dou, dou Ô chuchuca, cucará de boba Ô chuchuca, cucará de boba Senta por cima novinha agora, monta por cima na rola Vai, monta, monta Monta por cima da rola, porra Monta, monta, monta por cima da rola Chama amiguinha pra fuder a noite toda Sei que tu não é santinha, sei que tu não é uma moça Monta, monta, monta por cima da rola, vai Monta, monta, monta por cima da rola, vai Monta, monta, monta por cima Sei que você gosta muito É um impacto, tudo meio saco batendo na sua bunda Pumba, 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 pumba É um cendal que tá mandando pra esse mina de maluca Pumbala Pumbalapumba Cê ta capudando saco Arrasta capudando saco Essa aqui o Magrim fez, Zadão manda pras novinha Cê tá nem me enxeracão, que cara nem me enxeraquinha Cê tá nem me enxeracão, que cara nem me enxeraquinha Cê tá nem me enxeraquinha Se você for educada tem pra tu pra tua menina Cê tá nem me enxeracão, que cara nem me enxeraquinha Cê tá nem me enxeraquinha Tem a loura, a morena, a pretinha, a biquinha Cê tá nem me enxeracão, que cara nem me enxerra Ce to nem minX cara É cã mama Eu lotar para Caralha é só piranhagem até pedir que pare E quanto tiver gemelo, beard eu continuo o massacre Tá para cá Sou piranha agir, até pedir que pare, eu não tá para cara, é só piranha agir Até pedir que pare, enquanto tiver geleiro, eu continuo o massacrando Tá para cara, é só piranha agir, tá, tudo, ah Enquanto tiver geleiro, o Sardão continua o massacre Bandido pra caralho, o Sardão trouxe pro abate Aí Caralho Bandido pra caralho, o Sardão trouxe porra, bate Bandido pra caralho, o Sardão trouxe porra, bate Enquanto tiver gemendo, o Sardão continuou a sacri Enquanto tiver gemendo, eu continuo a sacri Jota pra cara é só piranha agir Caralho DJ Sardão, porra Sardão, caralho, porra Peita, pega, pega Caralho 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 Caralho